E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer o melhor e mais fácil solo moniglite de todos os tempos? Bora lá então pessoal, exatamente, esse daqui é o melhor e mais rápido e mais fácil solo moniglite duplicação pessoal. Então eu já peço para vocês logo no início aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, é o seguinte, para fazer o método você precisa fazer o teletransporte, é muito mais fácil. Para aparecer aquelas bolinhas ali no seu mapa, que são os serviços na cor azul, você precisa ir no menu interativo, opções de ocultar e deixar todos os serviços personalizados e exibir em todos. Você pode também trocar o modo de mira, indo no criador ou no modo história e colocando o modo de mira livre assistida em configurações controle e aí você troca o modo de mira. Dentro do com, já deixa o carro que você vai utilizar, pode ser um Easy, um Slavan, um Impaler ou qualquer veículo da Bênis, que também funciona. Qualquer veículo onde você coloque melhoria da Bênis ou melhoria da oficina da Arena War. Melhorias da Arena, melhoria da Bênis, são carros que você consegue duplicar e as cópias têm o mesmo valor de venda dos veículos originais. Os demais veículos, como eu sempre falei aqui, carros, supers principalmente, você faça apenas uma única vez, fique com a cópia e venda o original, porque a cópia, no caso de super, não tem valor de venda ou o valor de venda é baixo. Pega o carro que estava dentro do com, entra com ele no bunker e aí você vai colocar ele nessa posição que eu vou colocar agora. Algumas pessoas falam, poxa, não consigo deixar a porta aberta. Na hora que você sair do carro, você aperta triângulo para entrar no carro novamente e já coloca o analógico esquerdo, que é o L3, para baixo. Só isso aí. Agora você vai no mapa e vai colocar o cursor em cima de um serviço próximo do complexo. Dentro do complexo você precisa ter um carro gratuito, um veículo que você não queira mais, que você vai substituir pelo veículo novo. Se der erro, como deu erro para mim aqui, que eu estava procurando um jogador com modo de mira diferente, você vai novamente no serviço, aperta quadrado para iniciar, confirma o alerta, vai lá na comunidade Hunter's Clan e clica para entrar na sessão de algum jogador que esteja jogando acima de 3 minutos. Você vai receber um alerta. Nesse alerta, você clica novamente para entrar na sessão do mesmo jogador. Indo lá na comunidade de novo, no mesmo jogador, aperta o botão PS2 bem rápido, clica em entrar. Recebeu o alerta de modo de mira diferente, você cancela. Se não tivesse recebido o alerta de modo de mira diferente, clicava em outro jogador até receber. Vou entrar lá no meu complexo. Lembrando, dentro do complexo você precisa ter o veículo que será substituído pelo veículo novo. Pode ser um carro gratuito, uma moto fagio ou um veículo que você não queira mais. Vai até a máquina de refrigerante, de frente para a máquina de refrigerante, onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. Você vai colocar a seta para a direita rapidamente, vai apertar o botão Options, vai apertar o botão X para ampliar o mapa na tela e vai colocar o cursor em cima de um serviço próximo da praia. Aonde você consiga ver o seu personagem. Aí, quando o seu personagem estiver bebendo refrigerante, jogando a cabeça para trás, é o momento que eu aperto o quadrado e X na sequência, ok? Então, vamos lá. Você vai colocar seta para a direita, botão Options, X. Coloca o cursor em cima de um serviço, fica de olho no seu personagem, assim que ele jogar a cabeça para trás. Quadrado, X. Perfeito. Sai da máquina, vai até o carro. Vou mostrar para vocês a placa do veículo. Essa placa vai passar para o veículo novo. Agora, eu vou clicar para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente de novo. No alerta, eu vou apertar o R2, que é o acelerador, e segurar. Aí, eu vou apertar X, bolinha, X. Que é confirmar esse alerta, cancelar o segundo alerta e confirmar o terceiro alerta. Quando eu confirmar o terceiro alerta, simplesmente eu solto o R2. Agora. Às vezes, o personagem pode ser expulso do complexo. Como não foi, você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora. Mais um teletransporte. Coloca o cursor em cima de um serviço próximo do seu bunker. Aperta quadrado para iniciar. Confira o alerta. Clica para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente. Vai receber um alerta. Clica de novo para entrar na seção do mesmo jogador. Recebeu o segundo alerta? Cancela. Vai entrar no bunker e o carro vai estar na mesma posição. Preste atenção nessa parte do salvamento. Eu falo sempre para vocês. Tome muito cuidado na hora de salvar o carro. Assim que eu entrar no veículo, ele vai pegar a placa nova. Só que eu não vou levar ele direto no com. Preste atenção. Entro no carro. Pegou a placa nova. Sai do veículo. Vou entrar no com e sair do com. Pode entrar pela porta, lógico. Só pode entrar pela bolinha azul e vai sair pela porta da frente. Entra e sai. Depois que você saiu do com, aí sim, você vai entrar no carro novamente e vai levá-lo até o com. Agora você pode até encostar na bolinha azul. Não precisa mais se preocupar naquela parte de ficar afastado para aparecer a mensagem para colocar a seta para a direita. Não se preocupe mais com isso depois que você entrou e saiu do com. Vai até a bolinha azul, coloca a seta para a direita, recebeu o alerta que o com está cheio, confirma o alerta, vai dar essa tela preta, vai aparecer carregando e pronto. O carro está salvo. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Aproveitem e peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.